Olá amiguinhos, tudo bem? Vamos brincar? No vídeo de hoje, nós vamos ler juntos. Eu leio primeiro e você lê depois de mim. Quando aparecer a luz vermelha, é a minha vez de ler. Quando aparecer a luz verde, é a sua vez e vai tocar esse som. Então você tem que ler a frase, tudo bem? Eu conto com a sua ajuda. Vamos lá? Sua vez. O ônibus é amarelo. A ovelha é fofa. A ovelha é fofa. A menina tem cabelo longo. O ônibus é amarelo. A menina tem cabelo longo. João jogou a bola. A ovelha é fofa. João jogou a bola. A árvore do jardim é alta. A árvore do jardim é alta. A girafa tem o pescoço longo. A árvore do jardim é alta. A árvore do jardim é alta. A girafa tem o pescoço longo. O porco gosta de lama. O porco. A árvore do jardim é alta. O porco gosta de lama. A vaca tem leite. A vaca tem leite. A bola colorida é da LULU. A árvore do jardim é alta. 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 A bola colorida é da LULU. Eu pulei na cama. Eu pulei na cama. Meu irmão é meu amigo. Meu irmão é meu amigo. A roda, gira, rápido. A roda, gira, rápido. Júlia pintou com tinta. Júlia pintou com tinta. A lua fica no céu. A lua fica no céu. O rato é cinza. O rato é cinza. O vaso está na mesa. O vaso está na mesa. Eu fui andar de bicicleta. Eu fui andar de bicicleta. Eu amo comer sorvete. Eu amo comer sorvete. Meu gato lambeu meu nariz. Meu gato lambeu meu nariz. Meu gato lambeu meu nariz. De noite, eu vou dormir. Eu fiz um novo amigo. Eu fiz um novo amigo. Lucas sentou no banco. Lucas sentou no banco. A uva é roxa. A uva é roxa. O sapato dela é verde. O sapato dela é verde. A caneta é colorida. A caneta é colorida. O peão rodopia rápido. O peão rodopia rápido. O pirata pegou o mapa. O pirata pegou o mapa. O vestido é da mamãe. O vestido é da mamãe. O picolé é gelado. O picolé é gelado. Eu amo salada de tomate. Eu amo salada de tomate. Muito bem, amiguinhos. Amiguinhos, vocês chegaram ao fim de mais um vídeo. E me conta, você conseguiu ler todas as frases? Se gostou do vídeo. Se gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!